Hey you, what's up? E agora a gente vai começar uma aula top demais que é uma aula utilizando o have to que é com essa ideia de obrigação sabe quando você tem que fazer alguma coisa? se você é muito novinho, sua mãe ou se você se lembra da sua infância, sua mãe falava fulano, você tem que tirar o lixo pra fora você tem que dar banho no cachorro tem que tirar o cocôzinho do cachorro do quintal enfim, é essa coisa de obrigação quando você tem que fazer alguma coisa ok? E aí eu preciso te perguntar já tá inscrito no meu canal? se você não tá inscrito, filho de Deus o que tu tá esperando? Vai lá, se inscreve dá essa moralzinha aqui pro teacher e bora começar essa aula e só lembrando que você tem pdf e mp3 pra você baixar, tá aqui na descrição do vídeo, só procurar aí clicar e baixar e aí você vai conseguir fixar muito mais o conteúdo porque só assistir as aulas não é suficiente você precisa colocar aí a sua cachorra pra pensar, pra poder distrair tirar lá do fundo da sua mente o conteúdo aprendido e aí eu preciso também alertar uma coisa pra você poder fazer essa aula é muito importante você saber conjugar os verbos no presente no simple present então se você não sabe se você caiu aqui sem paraquedas você tá começando aí no inglês procura aqui que tem uma playlist aqui nessa playlist tem uma aula simple present que é você vai aprender a fazer frases na afirmação, interrogação, negação isso vai te ajudar bastante a fixar melhor esse conteúdo porque aqui eu não vou te ensinar a conjugar os verbos vou te ensinar a estrutura do have to e aí é importante você saber esse conteúdo prévio pra você poder realmente tirar o máximo proveito aí dessa aula aqui neste caso então vamos lá eu trouxe aqui duas frases para poder contextualizar I have to do the laundry então do the laundry é lavar roupa e I don't have to wash the dishes eu não tenho que lavar vasilhas quem dera né seleções de todo mundo vamos lá então o que você precisa observar então quando eu tô falando I, you, we and they e esse you aí no caso é you do singular e plural é muito simples é só você falar I have to work eu tenho que trabalhar você you have to study você tem que estudar we have to travel imagina alguém chegar pra você fulano imagina seu contatinho nós temos que viajar eu pago tudo então é mais ou menos essa a ideia we have to travel nós temos que e they have to não sei they have to go eles tem que ir né ir pra algum lugar então observe que a estrutura ela é muito simples basicamente o que você tá fazendo aqui é colocar o have to e aí o que você precisa notar o verbo que o segue no caso aqui ó work study travel não vou marcar todos não mas aí você consegue já visualizar work study travel go ele fica sempre na sua forma básica ele não é conjugado tá sempre na forma básica e aí é importante o seguinte quando eu estou falando na negativa então você não tem que trabalhar e eu não tenho que trabalhar aí vai mudar um pouquinho eu vou acrescentar o que I don't have to work tá então fique atento a isso quando é uma frase negativa eu coloco o don't aí ó I don't have to work você não tem que estudar you don't have to study eu acreditei aí a partícula don't que é o nosso auxiliar pra você sinalizar que opa essa frase aqui é negativa então eu tenho que usar o don't então isso aqui é pra quem gente I you we and they se você tiver se referindo na frase se a frase for relacionada ao ele ou ela que no caso é o he o she e o it pra coisas e animais vai mudar um pouquinho você não vai usar o have você vai usar o has então se eu quero falar que ela tem que estudar she has to study ok então a única coisa que vai mudar esse has aqui que ao invés de você usar o have você vai usar o has e se a frase for negativa ela vai mudar mais um pouquinho ao invés o que você vai fazer você vai acrescentar o doesn't aqui certo só que o has ele não vai ser mais o has você vai voltar pra forma básica que é o have she doesn't have to study e gente isso aqui é um erro muito comum dos alunos muita gente associa tanto que quando eu tô falando he she ou it eu tenho que usar o has e aí quer falar she doesn't have não quando você colocou aí o auxiliar doesn't na frase o verbo volta a ser o verbo básico ele volta a ficar na sua estrutura básica que é o que? então memoriza isso quando eu usei o doesn't o verbo depois fica na forma básica beleza? bem simples não tem segredo não tem mistério eu gosto muito de falar que gramática é como se fosse uma fórmula né um mais um é dois então eu usei pessoa he she aí eu sei que depois eu tenho que usar o quem? o doesn't se for uma negação ou se for uma afirmação o has e aí depois o resto segue to e o verbo principal aí da frase ok? bem simples complete the rule have to and don't have to are followed by the base form of the main verb o que ele está falando aqui? que o have to you don't have you don't have to ele é seguido do verbo na sua forma básica ok? o verbo principal o verbo que vem depois watch out we use have to or has to to talk about obligation or necessity então nós usamos have to e o resto para falar sobre coisas que são uma obrigação ou uma necessidade então ó I have to clean my room cara tem tantos dias que eu não limpo o meu quarto que eu tenho que limpar não necessariamente uma obrigação mas é uma necessidade está tão sujo que se tornou uma necessidade beleza então aqui para nós fixarmos mais o conteúdo e você realmente se tornar um aluno ativo um aluno que vai atrás de aprender e não só um aluno osmose que espera o conteúdo vir acontecer mágicas no seu cérebro vamos praticar um pouquinho aqui então aqui você vai ter que usar a estrutura do have to e aí pode ser frases afirmativas ou frases negativas tá vendo? aqui o exemplo é don't have to porque eu tenho um x aqui do lado sinalizando que essa frase tem que ser negação e aqui vai estar sempre no final falando se é uma afirmação check ou um x uma negação e aí então assim além de você observar se é uma frase afirmativa ou uma frase negativa você precisa observar o sujeito da frase a pessoa então por que isso? porque lembra que eu tenho que usar o have to com I you we and they e eu tenho que usar o has to com he she you you it aí então eu preciso saber quem é a pessoa para eu saber se eu vou usar o have to ou o has to assim como eu tenho que saber se eu vou usar o don't have to ou o doesn't have to ok? que aí vai variar conforme a pessoa então esse é um ponto que você vai dar pausa agora na aula no vídeo você vai lá vai fazer seus exercícios e aí só depois você volta para conferir a correção alright? bem acreditando que o senhor e a senhoreita aí fizeram o que eu acabei de falar deu pausa e colocou a cachorra para pensar bora fazer a correção aqui então Paul do the vacuum once a week então do the vacuum é aspirar aspirar o Paul então Paul ele tem ou não tem que fazer? ele tem porque é uma afirmação e Paul ele é equivalente a qual pessoa? gente Paul Paul é equivalente opa equivalente a re é ele então por isso eu sei que como é uma afirmação eu vou usar o has to ok? então Paul has to do the vacuum once a week a segunda frase eu estou usando o we não é? nós então eu sei que nós eu uso o have to ou o don't have to então a gente precisa analisar se é uma frase afirmativa frase afirmativa então eu sei que tem que ser o have to we have to finish our project by tomorrow nós temos que finalizar o nosso projeto amanhã número 3 Kelly do the irony na verdade é uma frase negativa então observe que é uma frase negativa e eu estou falando Kelly ah, e do the irony é passar roupa então Kelly não tem que passar roupa ok? então se eu sei que Kelly é she quem que eu vou usar aqui uma negação doesn't have to deixa eu botar o ozinho que faltou aqui vamos lá então doesn't have to do the irony então ela não tem que passar roupa número 4 they practice the song observe o seguinte frase afirmativa e eu estou usando they então they vai com quem? have to porque é uma frase afirmativa então they have to practice the songs for the musical então eles tem que praticar tem que ensaiar as músicas para o musical depois o número 5 eu estou falando eu I e é uma frase negativa então frases negativas eu uso don't ou doesn't e eu sei que é eu então eu vou usar o don't então I don't have to get up early on the weekend eu não tenho que acordar cedo aos finais aos finais de semana ou nos finais de semana número 6 you eu sei que é você que eu estou usando aqui na frase e a frase afirmativa tem um checkzinho aí no final então eu sei que é a afirmação eu vou usar o have to ou o has to e aí no caso you I have to you have to be at the train station by 7pm você tem que estar na estação do trem às 7 horas da noite número 7 Peter go to soccer practice twice a week então Peter eu já sei que é Peter e eu sei que é frase afirmativa então frase afirmativa eu uso have to ou has to como é Peter Peter é he então eu vou usar o has to Peter has to então ele tem que ir ao treino de futebol duas vezes por semana ok agora a gente vai aprender então fazer interrogações fazer perguntas com essa estrutura aqui você vai ver que essa estrutura ela é basicamente a estrutura do simple present por esse motivo eu te pedi caso você não domine o simple present procurar aqui a aulinha pra você poder fixar melhor o conteúdo e poder aproveitar mais dessa aula então eu trouxe aqui como exemplo uma frase do you have to take out the trash você tem que tirar o lixo colocar o lixo pra fora yes I do então eu tenho a pergunta e eu tenho como responder isso de forma curta porque você não precisa responder alguém te pergunta ah Ronério você tem que passear com o seu cachorro todos os dias sim eu tenho que passear com o meu cachorro todos os dias eu não preciso responder tudo de novo eu faço uma resposta resposta curta sim eu tenho e a gente faz isso em português às vezes só sim no inglês também tem essa possibilidade e é isso que você vai aprender agora vamos lá então a estrutura ela é a mesma então você sabe que quando você está fazendo uma pergunta no simple present que é essa estrutura que você está aprendendo aqui você tem que usar os auxiliares do ou does não é? então quando eu estou falando é I you we and they eu uso o do quando eu estou falando quando a frase está relacionada ao he ao she e ao it eu uso o does bem vamos pegar uma frase aqui na afirmação I have to work eu tenho que trabalhar se eu quero fazer uma pergunta com isso daqui a única coisa que eu preciso fazer é colocar o auxiliar e o auxiliar ele vai antes do sujeito quem é o sujeito aqui na frase? é o eu 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 tenho que trabalhar então eu vou perguntar eu tenho que trabalhar do porque aí ele é auxiliar para fazer essa pergunta para ele sinalizar olha essa frase aqui é uma pergunta então eu preciso colocar ele na frase do I have to work eu tenho que trabalhar então o que mudou nessa frase? só acrescentei o do se fosse uma pergunta relacionada a ela ela tem que trabalhar na afirmação fica como she has to work então lembre que quando eu estou falando ela eu uso o has já na interrogação eu vou usar o quem? eu vou usar o does que eu sei que o does vai com he, she, it e aí o ver eu vou usar a pessoa e repete o resto da frase só que aqui o has ele não vai ser mais has ele volta para a forma básica que é quem? have does she have to work? ela tem que trabalhar por que ele volta para a forma básica? ele não é mais o has porque está aqui o s o s que está sinalizado aqui olha aqui o mouse ele veio para cá então aqui está sendo sinalizado que é uma que é essa frase era uma interrogação e é está se referindo a terceira pessoa do singular he, she, you, it beleza? vamos ver aqui deixa eu abrir terminar de abrir a tabela como que você responde isso então? se alguém perguntar do you have to work? você tem que trabalhar? você vai responder yes, I do porque você que está respondendo vamos imaginar que eu estou perguntando para Joãozinho Joãozinho está aqui do meu lado Joãozinho tem que trabalhar? does he have to work? ele tem que trabalhar? e aí você vai responder sim, ele tem yes, he does não, ele não tem no, he doesn't ok? então aí vai depender da pessoa da frase para você saber se você vai falar do ou does don't ou doesn't então olha aqui os exemplos do we, do you, do they have to work? nós temos vocês têm eles têm que trabalhar? yes, you do we do they do ou no, we don't no, they don't e a mesma coisa para o does he, does she does it have to work? yes, he does no ou se for negação no, he doesn't então aqui você tem que observar o seguinte respostas curtas yes, I do no, I don't we don't we do então vai depender da frase afirmativa ou negativa e aí você tem que saber a pessoa para você saber se você vai usar o don't o doesn't o do ou does é a mesma regrinha do simple present por isso que eu falei reveja a aula que ela é bem completa nesse sentido beleza watch out we use the auxiliary verb do with have to and yes or no questions and short answers quem está falando aqui é o que eu acabei de falar então nós usamos o verbo auxiliar do com o have to nas perguntas do yes ou no nas perguntas curtas e nas respostas também I do I don't e assim vai então have to yes or no questions and short answers agora é a hora de nós praticarmos um pouquinho vamos lá então aqui o que você vai ter que fazer eu tenho vários espaços aqui você vai ter que observar quem é a pessoa se é ele se é ela se é nós se é vocês para você saber se você vai usar o do ou o does e aí na resposta você vai observar se é uma afirmação ou uma negação no yes no yes para você usar o don't ou doesn't conforme for a pessoa então nesse ponto é muito importante que você dê pause você realmente coloque a sua cabeça para pensar para raciocinar para refletir porque ele é um conteúdo mais denso isso daqui eu lembro que eu falei no início dessa nova fase dos vídeos que a gente começaria a introduzir conteúdos mais densos então essa é a hora então você precisa então realmente praticar para garantir a fixação do conteúdo então vamos lá dê pause e realmente force sua mente aí a pensar nisso então acreditando que você realmente fez aí as atividades vamos fazer as correções aqui bem o número 1 eu sei que é Peter go to school on Saturdays é uma pergunta então você sabe que nas perguntas você vai usar o do ou o does não é? e aí você precisa analisar a pessoa a pessoa é Peter a gente sabe que o do ele vai com I, we, you and they e o does vai com he, she e o it bem já que eu estou falando Peter Peter é equivalente a ele então eu sei que é does does Peter have to aqui como são todas as perguntas você vai sempre usar o have to sempre vai ser o have to então aqui você não precisa pensar muito você só precisa observar o auxiliar se é o do ou o does e aí eu estou negando não ele não vai ele não vai para a escola aos sábados então eu sei que nas negações eu vou usar o don't para I you we and they e eu vou usar o doesn't para o he o she e o it ok? eu uso para essas três pessoas como eu estou falando ele mais uma vez eu vou usar o doesn't no he doesn't number two the children the children é equivalente a qual pessoa? as crianças é equivalente a elas a elas então elas vai com do ou com does deixa eu dar um espaçozinho aqui para você saber que um é afirmação um é interrogação um é negação então elas they é do então do the children have to go to bed at 9pm então as crianças têm que ir para a cama às 9 da noite e aí eu estou confirmando yes sim e aí eu vou usar o que? they porque é elas they do então eu uso do para I we you and they beleza número 3 número 3 alguma coisa we buy a new dishwasher eu estou falando we e aí eu vou usar quem? we we eu uso do então do we have to buy a new dishwasher nós temos que comprar uma nova lava vasilha como que dá o nome? lava louça né? acho que é esse o nome enfim ok e aí a pessoa responde não nós não temos então se eu estou falando nós é o don't no we don't percebe que é um trabalho de análise você tem que dividir a frase tem que observar a frase é gramática gente a gente aprende ela tem a parte inconsciente que é essa parte que a gente aprendeu na infância que a gente só fala mas quando você quer fazer um exercício gramatical quando você tem que fazer uma prova gramatical aí você tem que trabalhar com o seu lado raciocínio lógico pra você poder identificar analisar então responder corretamente número 4 alguma coisa you walk your dog everyday então eu estou falando em you quando eu falo you eu uso do ou does eu uso do do you have to walk your dog everyday você tem que passear com o seu cachorro todos os dias e eu respondo sim eu tenho yes I do ou we do se eu estiver perguntando pra mais de uma pessoa ao mesmo tempo alright guys so that's it nossa aula termina aqui agora eu espero que você tenha gostado da aula e aí você sabe que você pode baixar o pdf pode baixar o mp3 pra você poder praticar exercitar mais assiste essa aula mais de uma vez porque o conteúdo é um pouquinho mais denso se você não domina o simple present procura aqui na playlist a aula do simple present faz ela também se ficar na dúvida coloca aqui nos comentários que eu ajudo e respondo e tiro a sua dúvida ok? mais uma coisinha se você não está inscrito no canal o que você está esperando? vai lá se inscreve ativa o sininho que assim eu vou ficar super mega hiper ultra power felizão ok? that's it see you bye 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 bye